Perguntaram para Jussara Cornigold por que só tem homem palestrante ou por que a maioria dos palestrantes são homens nos congressos. Vamos ver o que ela diz. Por que o movimento espírita, os congressistas pensavam que era godo e avião. Na sua grande maioria são mulheres e os palestrantes são homens. Será que nossa sociedade é machista? Jussara, que bom que não foi para mim, Jussara, essa pergunta. Mas eu te coloquei no fogo, né? Falei, faz a pergunta. Pois é, gente, é um mistério, não é verdade? Não, Jussara, não é um mistério. Não é algo com causas desconhecidas. Não se trata de mistério. Inclusive, em parte, a pergunta já traz em si a resposta. Nós vejamos. Eu estava aqui pedindo a ajuda de Joana de Angeles para ver como é que eu ia responder essa pergunta. Porque acho que nós teríamos que analisar tantos aspectos, inclusive do ponto de vista social. E nós estamos aqui também, nesse congresso, falando sobre renovação social. Não sei se é porque talvez nós sejamos, as maiorias das congressistas são mulheres, que estamos acostumadas a ter que ouvir o pai, depois o marido. O filho, quando cresce, também fica acima da mãe, de repente. E nós aí vamos ficar mais abertas a ouvir o palestrante espírita do sexo masculino. Não, não é por isso. Não é em razão de uma exigência do público feminino. A escolha dos palestrantes não passa por aí. Beleza? Vamos lá. Na realidade, existem palestrantes mulheres no Brasil e no mundo excelentes. Acho que é uma questão de dar oportunidade. Convenhamos. O que é um palestrante excelente? É o que é eloquente? É o que tem uma boa didática? Mas isso não é suficiente. Para que um palestrante seja alçado à condição de bom palestrante, existe algo aí que precisa ser colocado em evidência. Que é o quê? A capacidade que aquele nome tem de atrair um grande público. Jussara tem razão quando diz que há por aí palestrantes com boa oratória. Mas isso não é suficiente. Porque aquele nome não foi construído e não há investimento institucional no sentido de que aquele nome seja reconhecido como um nome, digamos, de uma grande expositora espírita. Não há nada nesse sentido, então não seria nenhum caso de falta de oportunidade, mas ausência de investimento institucional na criação de nomes femininos que tenham essa capacidade de vender muito ingresso, de atrair grande público. Isso não existe. Por melhor que seja a qualidade da expositora em termos de eloquência, em termos de didática, isso pouco importa. Porque, além disso, se faz necessária toda a criação de uma articulação em torno daquele nome. Essa articulação em torno do nome é que faz com que a pessoa seja reconhecida como um grande palestrante. Portanto, aqueles que nos congressos serão identificados como os carros-chefe do evento. Esses nomes, portanto, se tornam os nomes principais dos eventos. Como eu estou dizendo, não há nenhum investimento a fim de que mulheres sejam identificadas dessa forma, como os nomes principais dos eventos. Você tem os nomes principais, que são sempre homens, e toda a construção é nesse sentido. E aí, a vaga que sobra, a gente precisa cumprir os horários, preencher os espaços. A gente chama qualquer pessoa, inclusive as mulheres, porque, afinal de contas, é preciso mostrar que nós estamos, digamos assim, preocupados com isso. Mas o problema não é esse. A estrutura religiosa delimita os espaços, condicionando essas participações, de maneira que nenhuma mulher será identificada como grande expositora. Não há investimento na criação dessa identidade em torno de figuras femininas. E isso fica muito claro, por exemplo, quando se especula quem será o sucessor de Divaldo Franco. Nunca nenhum nome feminino é ventilado nesse sentido. Por quê? Porque não há nenhuma construção social que permita que as mulheres sejam identificadas dessa forma. Quando eu coloco construção social, eu estou me referindo, claro, a todas as decisões institucionais que projetam certos indivíduos a fim de que eles tenham popularidade. Por quê? Não basta as qualidades do indivíduo enquanto expositor, enquanto intelectual, porque tem boa didática, porque é eloquente. Isso não é suficiente, claro. E é preciso levar em conta que um bom expositor, segundo essa visão institucional, será aquele que, além de se expressar bem, também precisa ter um conteúdo que seja validado por um olhar institucional. Ou seja, é preciso que o expositor reze segundo uma cartilha. Portanto, é preciso que haja toda uma construção nesse sentido, e essa construção parte de uma série de decisões a fim de que aquele nome seja identificado como sendo um grande expositor. As mulheres não é dada essa oportunidade. A oportunidade de que o seu nome seja alçado a esse patamar. Em outras palavras, o evento não será vendido em razão das mulheres que participam, mas dos principais que já estão ali cotados. Isso é tão evidente que, uma vez que os principais lá estejam, percebam, não importa nem quais temas serão abordados. Desde que os principais já estejam cotados, há uma certa garantia de que o evento será um sucesso. Ou seja, de que venderá muito ingresso. Desde que os principais estejam cotados, o resto dos horários a gente preenche aí. Se a gente lembrar, inclui mulher, mas, vejamos, pouco importa. Porque a construção que é feita não é em torno do nome delas. E essas galinhas dos ovos de ouro serão sempre homens, porque toda a construção é feita nesse sentido. E é por aí que passa o machismo da pergunta na decisão que é feita a fim de que determinados nomes sejam alçados a essa condição. Há todo um investimento institucional a fim de que aquele indivíduo, e esses indivíduos serão sempre homens, sejam reconhecidos dessa forma. Uma vez que há todo um culto à personalidade em torno de figuras masculinas, como eu disse, não importa nem sobre o que é que ele vai falar, desde que seja reconhecido como o expositor espírita, as pessoas serão mobilizadas a fim de participarem dos eventos, e é isso que importa. Essa mobilização parte de uma construção institucional, como eu coloquei, há toda uma articulação que promove certos nomes. Esses nomes serão sempre masculinos. Portanto, é por aí que a gente pode entender a falta de oportunidade. Não é exatamente participar ou não, porque as mulheres até participam. Mas essa participação será sempre condicionada dentro dessa estrutura. Voltemos à fala da Jussara. Eu até já tinha conversado com o Rubens e a Divina. Esse é o primeiro congresso que eu participo e tenho notícia, onde nós temos um percentual de participantes mulheres acima dos 10%, 15%. Desculpe eu falar, mas é triste a gente ver essa situação de não oportunidade, quando no trabalho, no dia a dia, no Centro Espírita, ontem, inclusive, eu não sei se vocês repararam, quando o Wagner estava apresentando o trabalho, o filme, e lá da África, eu não vi nenhum homem naquelas filmagens. Eram só mulheres cuidando de seus filhos, tratando da situação, da educação, do carinho, da formação, na condição que elas tinham. Então, eu acho que cabe aqui um apelo ao movimento espírita, de uma maneira geral. Pode apelar ao movimento o quanto quiser. De nada irá adiantar. De nada adianta fazer um apelo dirigido ao movimento espírita em geral, porque o poder de decisão, de planejamento em torno desses eventos, não passa pelos trabalhadores espíritas. Eu diria mais, não passa nem pelos representantes dos grupos espíritas. Na imensa maioria das vezes, esses eventos são planejados por um grupo muito reduzido que toma todas as decisões. Ao público em geral, aos trabalhadores espíritas em geral, cabe apenas chegar junto desembolsando a quantia necessária para poder comprar o seu ingresso. Se dependesse apenas de dirigir um apelo, esse apelo deveria ser dirigido a um grupo muito reduzido de pessoas. Mas não adianta, porque a forma como as coisas são organizadas depende de uma estrutura que limita a participação das mulheres sem jamais lhes dar condição de serem identificadas como grandes expositoras espíritas. Não há nenhum investimento institucional a partir dessa estrutura religiosa como ela é organizada. Voltemos à fala da Jussara. A ser também inclusivo, porque nós falamos tanto em inclusão, mas nós esquecemos os pontos básicos dessa inclusão. e isso, sem dúvida alguma, é tratar os sexos da mesma maneira e dar as mesmas oportunidades. Então, eu espero que, inclusive, com o exemplo desse congresso e aqueles que nos ouvem, que talvez não vão ficar tão satisfeitos com a resposta, que eles possam ser um pouco mais conscienciosos na hora de prepararem os seus roteiros do congresso e incluírem mais as mulheres que, no dia a dia do Centro Espírita, são aquelas a quem nós, na maioria das vezes, recorremos e que são, em essência, de experiências. Imaginemos, por exemplo, e ocorreu agora, imaginemos, por exemplo, alguém que já possua uma fama, que já tenha toda uma construção em torno do seu nome. Imaginemos, por exemplo, uma Fátima Bernardes da vida. Imaginemos que ela se torne espírita e, enfim, ela reze pela cartilha da FEB e se torne aí uma expositora. Com certeza, esse nome, com o peso que ele tem, a partir da carreira de sucesso que ela possui, seria um nome que estaria estampado em todos os congressos, em todos os eventos. Nesse cenário, ela não precisaria nem ser uma boa oradora, mas o seu nome seria explorado porque seria identificado como alguém com capacidade de atrair um grande público, portanto, de vender muitos ingressos. O que eu vinha colocando desde o início é que não há no movimento espírita brasileiro nenhuma construção de popularidade, não há nenhum investimento a fim de que mulheres expositoras sejam identificadas dessa forma. Por mais qualidades que a mulher possua enquanto expositora, enquanto intelectual, não haverá espaço para isso. Isso não tem nada a ver com uma maior ou menor consciência, inteligência, então precisamos sensibilizar. Não tem nada a ver com isso. No final das contas, depende de toda uma construção que passa por uma articulação em torno dos nomes que serão identificados como as galinhas, dos ovos de ouro, há todo o interesse por detrás do expositor, na venda de ingressos, na venda de livros, etc. Então, convenhamos, às mulheres não será dada a oportunidade de alçar esse patamar em razão da estrutura como ela está organizada. Voltemos à fala dela. ...criência, vivência espírita, e isso, sem dúvida alguma, é tratar sexos da mesma maneira e dar as mesmas oportunidades. Então, eu espero que, inclusive, com o exemplo desse Congresso e aqueles que nos ouvem, que talvez não vão ficar tão satisfeitos com a resposta, que eles possam ser um pouco mais conscienciosos na hora de prepararem os seus roteiros do Congresso e incluírem mais as mulheres que no dia a dia do Centro Espírita... Não é só um problema de inclusão, mas de valorização. De nada adianta incluir se não se valoriza, que é o que acontece. Você pode até cumprir tabela, colocando as mulheres lá, mas não são elas que serão enxergadas como, digamos, as grandes expositoras, porque não há nenhum trabalho nesse sentido. São aquelas a quem nós, na maioria das vezes, recorremos e que são, em essência, de experiência, vivência espírita, grandes conhecedoras e divulgadoras do Espiritismo no Brasil e no mundo. É isso. Ela encerrou a fala dela. Se você chegou até aqui, não custa nada curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, beleza? Era isso que eu tinha para falar. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend